Tô fulando Tô fulando Tô fulando Oi Carol Oi Carol Oi Carol Oi Já tá filmando Eu pedi pra você filmar aquela outra Cobra Ah tá É ó Cozinha 4 denen kalah lá 10 Vol 6 7 8 9 Eu não nasci pra ser, eu não nasci pra sorrir Não vou sobrar de vida, nasci em substâncias No lugar da vida, na procura da ferida Às vezes eu me sinto com a moda em família Não conheço o que é ser assim, só que nessa história ninguém sabe o fim Você me leva pra casa, e eu só faço o que quero Você é minha mulher Juntos, e a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém A gente vai a lutar, e conhece a dor Não desejamos justa, toda forma de amor Oh 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 Nessa história, ninguém sabe o que Você tá tendo que atrasar E eu só faço o que é Você é o homem, você é minha mulher E me soltou em cidade Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a lutar E com essa dor Consideramos justa Toda forma de amor Nossa, foi de boa! A gente vai a lutar A gente vai a lutar E o outro A gente vai a lutar Oi!